Operação de fim de ano da Polícia Militar tem sequência mesmo com o início do ano novo. A gente vê aqui em frente à delegacia de plantão a movimentação dos policiais que se concentram aqui neste local se preparando para mais abordagens que vão ser realizadas na cidade. Trabalhos que são comandados aqui pelo oficial da Polícia Militar, Tenente de Mello, ao contrário do que muita gente imaginou que com o início do ano a operação que teve início no mês de dezembro se encerraria, na verdade ela continua? Continua. O objetivo dessa operação é minimizar e inibir possíveis furtos, roubos, tanto na área central quanto nos bairros também. A Polícia Militar está com o pessoal da Força Tática, está com o pessoal da Inteligência, três a quatro viaturas, vamos estar abordando bares, lanchonetes. A gente pede à população um pouco de paciência, só dessa maneira que a gente consegue tirar os infratores das ruas. Bom, e a gente vai continuar acompanhando aqui. Os policiais se concentram, recebem as orientações do trabalho que vai sendo feito. Quinto Batalhão da Polícia Militar, Comando Regional 4, Polícia Militar, Rádio Patrulha e seus comandos especializados que continuam nas ruas da cidade, nas suas diligências policiais, combatendo o crime em Rondonópolis. Uma das primeiras abordagens da Polícia Militar está sendo feita aqui na região da Vila Canaã, onde estas guarnições se posicionam aqui neste local e lá à frente a gente vê lá a abordagem que vai sendo feita. Uma pessoa que estava passando aqui, trata-se do trabalho policial que vai sendo desenvolvido. Neste exato momento o rapaz vai sendo liberado ali porque, após a verificação, tudo em ordem. E desta forma as abordagens vão acontecendo e a gente vê que os policiais não param muito tempo. Já faz a abordagem, checa, se tiver com a situação normal já vai sendo liberado como aconteceu aqui e a operação vai tendo sequência pelas ruas da cidade. Trabalho policial que tem sequência com abordagens que são feitas também no perímetro central da cidade. A gente vê aqui a movimentação que segue pela Avenida Amazônia subindo pela Arnaldo Estevam. Os policiais vão aqui, calmamente, fazendo as suas abordagens em toda a cidade de Rondonópolis. Um trabalho que tem início logo no início da noite da terça-feira e não tem hora para terminar e deve acontecer nos próximos dias na cidade de Rondonópolis, nessa sequência de operações que estão sendo feitas pela Polícia Militar. A gente vê que o comboio vai subindo aqui, Arnaldo Estevam, já deixando a parte, o quadrilátero mais central da cidade e vai seguindo ali. 5º Batalhão da Polícia Militar que tem sequência na operação Fim de Ano. Olha só, eles chegam aqui nas imediações da Avenida Bandeirantes e daqui a diante o comboio segue no seu trabalho. De acordo com as informações do tenente que comanda ali o trabalho que vai sendo feito, as viaturas têm que seguir o mais rápido possível. E à medida com que o comboio vai seguindo, situações suspeitas vão sendo abordadas imediatamente. Tenente, a gente está vendo aqui que em menos de uma hora a operação já esteve em pelo menos três lugares diferentes, Canaã, Ipanema, centro da cidade, chega agora aqui na Vila Operária. Pô, estive, a região da Vila Operária tem várias pessoas de família, né, pessoas que depois do trabalho param em bares aqui para jantar, para confraternizar com a família, né, mas infelizmente tem vários infratores ali que aproveitam a situação para cometer roubo e furtos, né. A Polícia Militar, ela está empenhada aqui na Vila Operária. É uma região muito grande, região muito extensa, tem vários infratores da lei que vêm cometer roubo aqui e você pode acompanhar o policial, estão checando as motocicletas, né, e vai continuar a operação até mais tarde aí. Tenente, não é motivo para constrangimento nenhum da pessoa que é abordada, que é revistada, não é? Acaba sendo um trabalho que oferece condição de segurança para quem está no comércio. Então, a população, graças a Deus, ela está aceitando o nosso trabalho policial, né. Nós sabemos que é meio chato levantar, colocar a mão na cabeça, mas faz parte, né, a Polícia Militar não trabalha com bola de cristal e tem muitos infratores da lei que se embrenham, se escondem e é próxima à população de bem aí. Obrigado. 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 Obrigado.